Hello beautiful people, Thiago Leonardo vou ensinar para vocês como eu costumo fazer o backing vocal das minhas músicas, ok? Atendendo o pedido do Evan Alves. Então vamos lá. Lembrando que eu não sei nada de teoria musical, então eu tudo eu vou no archômetro, no feeling aí da música, no sentimento que eu senti, aí eu vou fazendo uma miscelânea lá esperando que dê tudo certo, então não tem nenhuma formação musical de teoria musical, tá? Vou cantar uma música e vou fazer no mínimo três vozes aqui para vocês verem como é que eu construo um back vocal. Don't wanna lose you now, no, no, I know we can win this, don't wanna lose you now, no, no, forever again. Essa aqui é a voz guia ou a voz principal, é desafinado como vocês puderam ver aí, mas foi minha tentativa, ok? Aí geralmente eu faço uma segunda voz, uma oitava abaixo ou acima. Uma oitava abaixo é cantar mais agudo do que a primeira, uma oitava abaixo é cantar mais grave do que a primeira. Vamos então eu vou tentar fazer, eu vou tentar fazer agora uma oitava acima, ok? Eu vou ouvir a voz guia e vou tentar cantar junto com ela. Escolher mais um canal aqui e vou fazer a gravação. E essa é a voz, a segunda voz com uma oitava acima. Ou seja, eu tô cantando mais agudo do que a voz guia, a voz inicial, beleza? Agora eu geralmente faço uma oitava abaixo, que é cantando mais grave do que a voz guia. Vamos lá. E assim eu vou construindo os meus refrões, as minhas músicas com back and vocal. Vamos ouvir agora as três vozes juntas para ver se houve harmonia entre elas, ok? Porque tem que haver harmonia. Mas antes de qualquer coisa, eu costumo fazer algumas edições assim para ficar uma coisa legal. A voz que é mais grave, que essa foi a última que eu fiz, eu clico em cima dela duas vezes, seleciono toda a voz e venho em effects, vou em delay effects, depois eu vou em delay e escolho a opção special write. Ou seja, vai deixar essa voz mais para o lado direito do fone, tá? Vocês não vão conseguir perceber esse efeito agora porque tá saindo nas caixas. Mas se eu tivesse feito a gravação assim de uma maneira diferente, eu ia conseguir perceber. É... ou se vocês tivessem... se eu tivesse gravado diferente, tá? Então aí fica dividido, né? Eu vou ter uma voz no meio, uma voz na direita e uma voz na esquerda. Então essa voz aqui vai para a direita. Right é direita, em inglês. Escolho a outra voz, que tá uma oitava acima. Aqui. Tá vendo? Então coloco ela na parte esquerda. Então seleciono, vou em effects, delay effects, delay, espacial left, esquerda. Ok? E como vocês podem perceber pelo gráfico, tanto a voz que tá mais grave quanto a que tá um pouquinho mais aguda, mais acima, estão mais altas do que a voz guia. Então eu costumo abaixar para que essas outras vozes não atrapalhem essa voz aqui, que é a principal. Então eu venho aqui no volume, né? Clico com o botão direito e vou utilizando essa barra aqui para poder tirar um pouco do volume. Tirei menos 3.8. Ok? E aqui também vou tirar menos 3. Vou tirar 2.9. Ok? E aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar 2.4. 2.9. Ok? Porque aí eu vou regulando, né? Porque a voz tem que aparecer a voz guia. E as outras vozes vêm só para dar suporte. Vamos ouvir e ver como é que ficou de edição. Lembrando que, como eu não gravei com fone de ouvido, gravei no ambiente aberto, aqui vocês vão ouvir um eco também da primeira voz. Tá bom? Porque eu gravei assim. Isso é uma visual. Vamos lá. Não quero te perder agora. Não quero te perder agora. Eu sei que podemos ganhar isso. Não quero te perder agora. Não quero te perder agora. Não, não. Forever again. Isso aí. Vocês perceberam que teve uma desafinação no começo, né? Em outras partes também, mas no começo. Vamos ouvir de novo. Vamos ver qual desafinação foi essa. Don't wanna luuuu. Alguém entrou no luuuu, né? No tom errado. Vamos ver se foi a segunda voz deixando uma terceira no mudo. Porque aí vai ficar só a segunda e a primeira. Don't wanna luuuu, não. Mais ou menos. Vamos agora fazer o inverso. Deixa o mudo na segunda e coloca a terceira pra ouvir. Don't wanna luuuu, não. Foi a terceira. Então essa terceira aqui entrou no tom totalmente errado. Ok? Vou tentar refazê-la pra ver se fica menos pior. Vou abrir um novo canal. Fechar esse. Deixar esse aqui no mudo. E vou tentar fazer a gravação agora de uma voz. Uma oitava abaixo. Ou seja, mais grave. Tô com para ver. É, eu não quero perder a gravação agora. Não, não. Não quero perder a gravação agora. Não quero perder a gravação agora. Não quero perder a gravação agora. Gente, desculpa fazer vocês me escutarem assim, né? Vocês não mereciam, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vou aqui no volume, vou regular, vou tirar menos... Menos quatro. Porque aqui o gráfico, só pelo gráfico a gente já viu que ficou bem alto. Vou tirar esse comecinho aqui, porque não tem nada, né? E agora vamos tentar ouvir pra ver se teve uma harmonia. Vamos lá. Não, não teve harmonia nenhuma. Vamos tentar fazer a voz novamente pra ver se ela pega uma harmonia no tom mais baixo. Uma oitava abaixo. Vamos novamente ouvir pra ver se pegou o tom certo. Agora foi. Mais ou menos, mas foi. Tirar novamente esse comecinho aqui, porque eu já sei que tá bem alto. Vamos ouvir agora. Ou melhor, vamos colocar o mesmo efeito que a gente colocou na terceira aqui. Que é, vem, clica em cima da faixa, seleciona. E no caso aqui, como é uma oitava abaixo, eu vou em effects, delay effects, delay. E vai ser espacial right. Ou seja, ela vai ficar pro lado direito. Vamos ouvir as três vozes pra ver como é que ficou a questão da harmonização. Certo. Não exatamente certo, mas tá indo, né? O que eu costumo fazer nessa voz que é uma oitava acima, eu costumo a duplicar a voz. Então, clicando duas vezes em cima do gráfico da voz, selecionando, eu vou duplicar. Ou seja, aqui é uma voz só, eu vou transformar ela como se ela fosse três. Eu vou em effects, vou em delay effects, vou em echo. Perdão, echo não. Effects, delay effects e vou em choros. Tá? Quando você falar inglês, eu sempre esqueço como se faz a palavra em inglês. Vou escolher a opção wide and tick. Isso vai fazer com que as vozes, elas se dupliquem, tá? Aqui no caso, tá? Que elas devem se duplicar dez vezes. Eu não quero dez vezes, eu acho três suficiente. Então, três. Coloca uma numeração e dá ok. E ela vai virar, então, três vozes. Virou um coro. Olha, você vê como é que tava antes. Voltando aqui. É agora com efeito. E eu costumo a, também, voltando lá para o Monte Strike View, tirar um pouquinho mais de volume aqui, porque, como tá uma oitava acima, tente aparecer mais do que as outras em determinados momentos, ok? Vamos tentar ouvir? E assim a gente vai fazendo. Desculpa, porque não está afinado, porque eu sou desafinado mesmo assim. Mas o objetivo dessa videoaula é mostrar para vocês como eu costumo fazer. Então, essa técnica de fazer oitava acima, ou seja, cantando agudo, oitava abaixo, contando mais grave e ter uma voz guia cantando no andamento normal, é o que eu costumo fazer para quase todas as músicas e muita edição, aí fica repetindo várias vezes, como vocês viram aqui, tira, coloca ali, até ficar uma coisa mais harmônica ou possível. Obviamente, isso aqui não tá bom, né? Porque se eu fosse gravar de verdade mesmo, uma coisa muito chica assim, né? Eu gravaria umas mil vezes até sair algo um pouco melhor, tá? Mas esse é um abraço para vocês. Se inscreva no meu canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo e beijou!